Hoje no Plano B da Saúde eu vou ensinar como eu me livrei das dores de cabeça utilizando apenas um truquezinho caseiro. Quem tem Unimed Campo Grande não precisa de um Plano B. Conte com a maior rede credenciada do Estado, com mais de 1.700 médicos cooperados de diversas especialidades. Tudo isso com uma infraestrutura completa, pra você e sua família terem mais saúde e tranquilidade. Pensando bem, vou cancelar meu Plano B e vou de Unimed Campo Grande. Tchau, tchau.